A participação hoje nesse seminário, ele registra as demandas que nós íamos trazer a vários órgãos do governo brasileiro e eu fico muito contente. Nós estamos representando, de uma forma geral, cerca de 2 milhões e 500 mil brasileiros. E o novo CRBE, eu acho que se for para resumir uma palavra só, nós resumiríamos em coletividade, em união, em voluntariado. Esse é o nosso trabalho e essa é a nossa meta.